Irmão, já tô aqui com a MP5 na mão, vamos testar aqui a cadência dela, vamos ver se ela tá boa, ó. Vamos ver ela aqui, ó, ó. Meu amigo, que estrago que ela faz, cara, olha isso aqui. Dando dela no peito, vamos ver, ó. 23 no peito. Dando forte, dando... Cara, pra SMG tá bom. Cadência... Cadência boa. Cadência boa. Vamos ver na cabeça. 22 na cabeça, moleque. Arma boa. Cara, aqui, ó, vou testar no hipfire. Ai, tô meio dosado. Vamos ver, conta 12. Eita, nem clicou, irmão. Finalmente, uma arma pra cauterar 12, cara. Já liberei a MP5 e também o Strike Pass novo, cara. E olha só, cara, Blast Lava chegou também aí no novo passe de Elite, cara. Muita coisa maneira. Vamos ver aqui tudo que tá no passe de Elite. Aí, a cala também lava, mas também... Mas eu quero, na verdade, testar essa arma aqui, a nova MP5. Cara, eu tô muito, muito ansioso pra testar essa arma, pra ver se ela é roubada ou não, cara. Vamos testar ela aqui agora. Mas, antes de tudo, deixa o seu likezão aí no começo do vídeo, cara. Não dá mole, deixa aquele like pra dar aquela moral. Se você for novo no canal Games Brunão, já se inscreve aí com o sininho ativado, cara. Se inscreve aí que a gente traz, cara, passe novo, traz arma nova, traz tutorial, traz gameplay, traz zoeira, traz tudo aqui no canal. Então, se inscreve com o sininho ativado e vamos testar essa MP5, caras, olha só. Antes da gente ir pra MP5, vamos ver tudo de relevante que tem nesse passe de Elite. No primeiro nível do Strike Pass já tem aqui a cala lava, já pra você. Olha aí, olha só, cara, ela é evolutiva, tá? Mais um passe de Elite aí com armas evolutivas, ó. Em forma de abates, maneiro, e chama no cano, né? Aí, ó, top demais essa cala. No nível 7 tem uma pintura aqui da Origin, né? M700 também, ó, Cranberry, né? Aí no nível 10 você já desbloqueia a MP5, cara. MP5, vamos testar aqui daqui a pouco, hein? VSS, Cranberry aqui no nível 11, né? A Jiggle, Cranberry, nível 13, a Urbi também. Aí tem aqui um Avatarzinho no nível 15, Avatar, mão flamejante. Tem um stickerzinho aqui no nível 17, Múmia, Anime. RPG aí, Cranberry também, no nível 18. E tem o Blast, cara, Blast lava. Esse aqui me surpreendeu, hein? Esse aqui me surpreendeu, não sabia que ia ter não, hein? Já desbloqueamos também, vamos jogar com ele, hein? Vamos pegar o MP5 e vamos jogar com esse Blast aqui. E tá da hora, tá? Não é visual ultra, tá? Não é visual ultra, mas é um visual diferenciado do Blast. Ó que maneiro, ó. Ele não muda a aparência, mas muda aqui as cores da roupa. Maneiro, maneiro demais. A R97, Cranberry, aqui no nível 23. Ornamento Vulcão, aqui no nível 25. Maneiro. Maneiro, hein? Gostei, animei. Aí tem a Imp, tem a Kala, também aqui no nível 26 e 27. Chapeuzinho aqui, de bruxa, Avatar. Sticker Guerreiro Esqueleto. A Vector Cranberry também tá disponível. Aí, ó. Mais um sticker Múmia Anime. E olha isso aqui, meu parceiro. Olha isso aqui, nível 35. A RAM preto e dourado. Novo visual da RAM aí também. Não é lendário, só muda a cor da roupa, né? Muda também alguns detalhes aqui, né? Mas, cara, olha isso aqui, mano. Padrão, hein? Maneiro, maneiro. Lembrando que também tem aí, né? A nova RAM, que aí já é visual eterno. RAM Rave, né? Que eu também fiz a pré-venda aqui nessa conta. Pra gente poder tentar pegar ela aqui também nessa conta aqui, meu cupado. Aí tem as carras aqui no nível 35, né? Isso daqui é pintura, né? Essa pintura Cranberry. MP 155. O arco também tem. Mais um ornamento magma. Aí, ornamento magma, né? É o mesmo ornamento? Deixa eu ver aqui. Não, é diferente. Isso aqui é vulcão, mano. O outro lá é magma. Isso aqui é ornamento magma. Da hora. Dois ornamentos diferentes no mesmo passe. Maneiro. A pena ventinha também. A AK-47. Minigun. M4A1. E a MP5 Cranberry também aí. Lá no nível 49. E no nível, no último nível, temos... Caraca, moleque! Moleque, olha esse zero aqui. De respeito, tá? Aí, de respeito. Maneiro. Maneirão. Várias skins de personagens nesse passe, cara. Muito da hora. Não são visuais ultra, mas são visuais bem maneiros, cara. E tem aqui a última. MP5 Lava, cara. Olha que da hora. E também tem os recursos desbloqueáveis. Cara, muito maneiro, mano. Na moral, cara, MP5 tá muito, muito maneiro. Olha isso aqui, mano. Esse passe de elite aqui tá valendo muito a pena, galera. Ó, se você quiser ganhar um passe de elite aqui no canal do Brunão, comenta aí. Eu quero o meu passe de elite, que eu vou selecionar uma pessoa pra ganhar esse passe de elite aí de graça. Então, comenta. Não dá mole. É muito obrigado aí. A rapazeta tá se inscrevendo. Se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal. Deixa o likezão. Você vai ter que deixar o likezão, se inscrever no canal e também comentar. Eu quero o meu passe de elite do Bloodstrike. Eu quero o meu passe de elite do Bloodstrike. Comenta aí que eu vou selecionar uma pessoa pra dar esse passe aqui, ó. E eu vou te mandar real. É forma de abate. Bem maneiro. E chama no cano, né? Que é o padrão aí das armas aí. É como se fosse aquelas dos spolios exclusivos, né? Irmão, já tô aqui com a MP5 na mão. Vamos testar aqui a cadência dela. Vamos ver se ela tá boa. Cara, controle de recóio. Recoio tá alto. Mas ela tá zero attachment. Vamos botar aqui, ó. Eu consegui botar ela no nível 18, tá? Foi o máximo que eu consegui aqui. Mas vamos botar aqui, ó. No modo teste. Vamos botar aqui, fazer um loadout aqui e zero recóio. Ah, cara. Ó, o loadout dela não é simples não, tá? O loadout dela é complexo. Fica no canal aqui. Ativa o sininho. E amanhã, provavelmente, eu já vou soltar o melhor loadout dela, ó. Aqui, ó. Ela é tipo M4, ó. Você tem que selecionar o cano certo pra você não dar mole, ó. Senão você perde boca, perde um monte de coisa. Aqui, ó. Vamos ver ela aqui, ó. Meu amigo, que estrago que ela faz, cara. Olha isso aqui. Ela defuma, ó. Vamos ver de perto aqui, ó. De pertinho, de pertinho, ó. Mano, cara, olha... Cara, olha o dano dela, cara. Vamos ver o dano dela aqui, ó. Calma aí, rapidão. Dano dela no peito. Vamos ver, ó. 23 no peito. Dano forte. Dano... Cara, pra SMG tá bom. Cadência... Cadência boa. Cadência boa. Vamos ver na cabeça. 32 na cabeça, moleque. 32 de dano na cabeça. Surreal essa arma, cara. Surreal. Na moral. Ela é quase tão forte quanto a URB, mas com a cadência da P90. Olha a cadência dela, cara. Meta do meta, com certeza. Meta do meta, com certeza. Vamos testar lá na ranqueadinha, cara? Vamos lá ver. Bora, meu parceiro. Vamos abrir o pulou. Vamos testar essa MP5 aqui de cria. Ver se ela tá roubada ou não, hein. Vamos jutar 5 mil e já vamos comprar ela, hein. Ai, cara. Perdi minha caixa. Não tem problema. Peguei uma caguezinha aqui. Tamo full. Um já ficou de exemplo. Vamos finalizar aqui já. Ai, tomei. Não vai dar pra finalizar. Vai, rila, 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 rila. Vamos perder a kill, né, mano? Tem que ser malandro, né, irmão? Cara, já dá pra pegar a P5 já, filho. Dá pra pegar muito. Será que eles vão deixar? Pegar uma P5. P5 e cague. Vamos pegar a cague aqui também. Nossa, cadê? Vamos pegar a P5 e P90. Pronto. Vamos testar agora a MP5, irmão. É agora, hein. Ó, já vamos testar de média já, hein. O cara correndo muito com a arma na mão. Ó, fera. Ó, ó. Cadê, ó? Cadê? Vamos pegar a posição. 3, 2, 1. Ainda não. 3, 2, 1. Valendo. Botequinho. É, mano. Defumamos, hein. Defumamos o botequinho, hein, cara. Vou pegar um balãozinho pra encher. Aqui, ó. Ih! Tiraram o balão, mano. Caraca, irmão. Tiraram o balão e o drone. Aqui, não tem mais nada. Só tem os vantes antigos agora. Caraca, irmão. Sacanagem. Ó, vamos testar o hipfire, ó. Ela no hipfire. Bom. Hipfire bom. Lembrando que eu tô com ping alto, tá, galera? Tem o cara sentando o aço aqui, ó. Não sei onde tá. Vamos pegar um vantezinho aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois aqui na frente, ó. Tá em cima? Embaixo. Desci. Desci. Hipfire de perto. Defuma. Defuma, mano. Na moral, na moral. Arma boa, tá, cara? Arma boa. Arma boa. Lembrando que ela não tá com loadout full. Ela tá nível 19. Foi o máximo que eu consegui botar. Cara, aqui embaixo. Aqui, ó. Subiu. Hipfire de novo, hein. Vamos testar o hipfire. Cara, 23 no corpo, mano. Mais de 30 na cabeça. O armazém apelando é do cancro, irmão. Aqui, ó. Mirando de perto, ó. Boa. Arma muito boa, cara. Tem mais cara lá. Tô no aberto, não posso dar mole. Arma boa. Tem o cara aqui na frente, ó. Comigo. Cadê a fera? Cadê você? Tá aqui, né? Hipfire. Hipfire fortíssimo. Patente baixa, tá, galera? Então, vai ter muito boteco. Se não me engano, a gente tá platina nessa conta. Também iniciou a temporada também, né? Tô com ping alto. Cara, muito forte. Arma muito, muito forte, mano. Tá na costa. Ó, vamos lá. Dano altíssimo. Dano na cabeça altíssimo, cara. Ó, vamos testar de média. Vamos dar o rajadão, ó. De longa, de longa, de longa. Mano do céu. Ela é muito boa, minha namoral. Ó, já vou trabalhar nesse cara aqui, ó. Rajadão. Agora eu pinei por causa do ping, ó. No coquinho, ó. Eita, ó. De longe, de longe. Ela dá 14 na cabeça. Você viu aqui, mano? Que ela dá 14 na cabeça. Eu tenho que estudar ela legal, ó. Cara, aqui, ó. Vou testar no Hipfire. Ai, tô meio dosado. Vamos ver. Conta 12. Eita, nem clicou, irmão. Finalmente, uma arma pra calterar 12, cara. Nem clicou, turzinho, meu parceiro. Conta 12. Aí, ó. Eu tô caindo aqui, ó. Já vou lá também, ó. Só P5, tá, galera? Eu não vou nem pegar outra arma, não, ó. O cara tá aqui, ó. Tá escondido. Ó, Hipfire. Hipfire. Ele é fortíssimo, meu cumpadre. Muito OP. Muito OP. Vamos tentar ganhar um jogo, hein, mano. Vamos ver se a gente ganha. O cara aqui, ó. Vai cair no loadout dele, ó. Tem um cara aqui embaixo. Aqui, ó. Tá aqui comigo. Esse já foi de wipe, ó. Carreguei. Ai. Agora eu fudei. Fude wipe. Ah, morri. Ah, não, velho. Todo mundo. Todo mundo me macetou aqui, mano. Vamos cair aqui na loja pra finalizar o jogo de P5. Vambora, ó, ó. Vou comprar P5. Abre a loja. Abriu. Comprei munição. Bora, bora. Só vou comprar esse aqui, só. É isso que eu preciso pra ganhar o jogo, ó. Mano, eu vou comprar duas P5. Calma aí. Pronto. Pra cima enguiçar, a outra funcionar, ó. Pronto. Agora é o teste do teste, irmão. Duas MP5. Quatro vivos. Vamos tentar matar esses quatro. Tem um cara aqui embaixo. Ó, esse aqui já foi. Já foi de base. Ficou na saudade. Finalizei. Ai, tomei. Ui, 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 ui. Aqui lá, tem que lá. Relay. Boa. Agora tu não vai viver, não. Pronto. Vamos tentar ganhar essa, hein, mano. A zona segura foi redefinida. Vamos pedir um Vansky pra saber onde ele tá? Tá aqui na frente já. Tudo carregado. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro, tá fera? Tá em cima? Deve tá em cima, mocado. Ó, aqui, ó. A fera aí, ó. É isso. É vá, pro meu parceiro. MP5 testada e aprovada aqui no canal do Brunão. Deixe seu likezão aí se você não deixou o like até agora. Se você é novo no canal Games Brunão, já se inscreve aí com o sininho ativado. Caras, MP5, dano muito forte, cadência muito alta, arma muito boa. Vamos avaliar qual que é o melhor loadout e em breve a gente vai passar aqui no canal do Brunão, beleza? Muito obrigado por você estar no vídeo até agora. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Um abraço do Brunão e fui! Um abraço do Brunão e fui!